RKA3JV – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o haikai. Você já ouviu falar nesse nome? Haikai é um tipo de poema. Vamos ver um exemplo. Doente em viagem, sonho em secos campos. Ir-me enveredar. Este foi o último haikai que o poeta japonês Matsuo Bashō escreveu. Ele adoeceu durante uma viagem, e, neste poema, o autor fala sobre sua jornada poética. Ele foi o responsável em tornar este gênero de poesia em uma forma de prestígio. Observe que o poema é composto por apenas três versos. Além dessa estrutura, os versos também são mais curtos. As temáticas dos haikais são sempre sobre a natureza e a sua influência na alma do poeta. Como podemos observar, há analogia com os secos campos e como o poeta sonha em tomar o caminho para estes campos. Aqui, a analogia feita é com relação não só à sua jornada poética, mas também com a morte. Então, o haikai é um subgênero de poesia que tem origem japonesa e é sempre muito claro e sucinto. Aqui no Brasil, tivemos alguns autores que consagraram este gênero na nossa literatura. Em cima do túmulo, cai uma folha após outra. Lágrimas também. Observe que, novamente, temos apenas três versos, ou seja, um terceto. E as figuras trazem elementos da natureza relacionados a sentimentos do autor. Aqui, nós temos a relação das folhas caindo com as lágrimas do autor. Mas, perceba que o haikai, diferente de outros poemas, não apresenta título. Agora, vamos olhar para a estrutura deste poema. A estrutura do haikai é fixa, como falamos, ou seja, sempre apresenta três versos. E a composição das sílabas poéticas são uma redondilha menor, uma redondilha maior e outra redondilha menor. Ou seja, cinco sílabas poéticas no primeiro verso, sete sílabas poéticas no segundo, e, por fim, cinco sílabas poéticas no terceiro verso. Lembre-se que a divisão de sílabas poéticas é diferente da divisão de sílabas gramatical. Aqui neste haikai, também temos a presença do kigo. O kigo é uma palavra que indica a estação do ano na qual foi criado aquele haikai. Você consegue identificar qual estação temos no exemplo acima? Isso mesmo! No segundo verso, quando falamos sobre a folha que cai, conseguimos identificar o outono, pois é a estação que as árvores perdem suas folhas. Alguns escritores brasileiros, ao escreverem haikais, modificaram algumas características tradicionais de sua origem japonesa. Aqui no Brasil, alguns autores não seguem essa estrutura fixa de redondilhas maiores e redondilhas menores, e houve uma ampliação dos temas. Paulo Leminski é um dos principais nomes do haikai no Brasil. Em seus haikais, observamos a liberdade poética do autor e a forma como ele aproximou o estilo japonês com elementos tipicamente brasileiros. A palmeira estremece. Palmas para ela, que ela merece. Observe que Leminski, neste exemplo, traz o tema da natureza, mas com um elemento tipicamente do Brasil. Você sabe qual elemento é esse? Isso mesmo, a palmeira. Mas aqui, diferente dos haikais tradicionais, nós não temos uma relação dessa natureza com a alma do autor de forma tão clara. Para tornar a leitura mais rica, que tal observar a musicalidade presente neste haikai? Mesmo com apenas três versos, temos uma sonoridade e ritmo. Além disso, temos a presença da rima de estremece com merece. Essa rima não é como um dos haikais, mas aqui, Paulo Leminski se utiliza da sua liberdade poética para trazer este novo elemento. Rio do mistério, que seria de mim se me levassem a sério. Neste outro haikai, temos uma total ruptura com a temática da natureza. Aqui, nenhum elemento da natureza está mencionado, apenas o sentimentalismo e reflexão do eu lírico. Novamente, temos somente três versos e a mensagem tratada neste poema é passada de forma clara e objetiva, sempre trazendo versos curtos. Aqui, nós temos o haikai de uma outra autora. A autora também traz novos elementos para a estrutura tradicional do haikai. Novamente, temos a presença da estrutura fixa com redondilha menor e redondilha maior. Mas, observe que, ao contrário dos outros exemplos, aqui temos a presença de um título. E, mesmo com a ausência de rimas, apresenta uma sonoridade e construção de imagens muito claras. Por exemplo, a imagem do arco-íris no céu e do menino, que agora está sorrindo, mas, há poucos momentos, ele estava chorando. Ou seja, o haikai é um poema de origem japonesa, mas que sofreu algumas mudanças através dos escritores brasileiros. Tem como principais características, é objetivo, a estrutura é fixa, sempre composto por três versos, e, na maioria das vezes, apresentando redondilha maior e redondilha menor, e não apresenta nem título, nem rimas. Além disso, a construção de imagens formada por esse texto é feita de uma forma muito clara e que fica muito explícita na imaginação do leitor. Embora essas sejam as características mais tradicionais, alguns poetas usam da sua liberdade poética para fazer novas criações. É o caso de Helena Collodi, que traz título em sua poesia, por exemplo, ou de Leminski, que utiliza-se das rimas para compor sua sonoridade. Agora, tenho certeza que você observará com mais atenção as características dos haikais que encontra por aí. convido você para conhecer outros poemas dos escritores mencionados nesta aula e identificar as características típicas do haikai neles. Nós nos vemos em uma próxima aula, e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!